MÚSICA Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando Esse menino Esse olheu esse pepinho Bota pra bater no paredão, atualizei MCGW, Japãozinho, da Cajuê Ela tá que tá rebolando, vai novinha se agindo É o brabo que tá mandando, vai de quatro ser exercido Então presta atenção, vou matar para a novinha Colocadinha rebolando, vai, vai, vai Colocadinha, deixa ela maluque Colocadinha, deixa ela maluque Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando, vai, vai, vai Então, mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Foi, mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada É pra rapaziada, bebi, ai meu Deus Que a harmonia vai É que aí, Japãozinho, da Cajuê Atualizei, avisa que explodiu E a mãozinha E assona Pra sentada faz ploc-ploc Minha botada é ploc-ploc Aqui nós só pota e vaza Porque namorar não pode Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Quando eu rebolar Te deixo louco Meu Rolex faz tic-tac A morrinha é do TikTok Já posta foto comigo Pouco engajamento só Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Que hoje eu vou sentar E rebolar com o chão do chão Pega que no meu vidro que você mais gosta Bota aqui bota aqui bota aqui bota Seu nota se apega, te pego Tô da hora Bota aqui bota aqui bota aqui Mas assim não rola É dentro o depois do fora Tu quer me assumir no fim O que é que eu assumir no fim D? Eu sumo depois da fora τάdisho tem adição T厨偌 tem chagando tem bebê no chagando Então vai que eu to gostando te acerta, certa, vai tem chagando E bem me saia e prova que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando que eu, eu tô gostando E a cozinha cajué E aquele cemunha, atualizei Pega aqui no meu ouvido que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Só tu não se apegar, te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Ô mas se não rola, é até tu, depois tô fora Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda Você tá rebolando de quatro, vem me estigando 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 Você tá rebolando de quatro, eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando, vai, vai, eu tô gostando Gente menina, atualizei, repertório 100% atualizando Banda pegada do Japão, em nome do Nenês do Pernambuco Capajós Produção Gente menina, atualizei, que maravilha o torbeio Pepino Beat, Japão Zé da Cachoeira Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra me reservar Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra me reservar E o é que eu erroarei E o pãozinho da cachoeira Bora beber Vai ser no volante, vaqueada Atualizei Essa aqui tá estourada Já comzinho quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Vai Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce Que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega ou é melhor cair Essa aqui tá estourada Já comzinho quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce Que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Desce, remete e agora desce É, sei, remédio, e agora é Deus É, tchau, pô E a cozida cajuê, lá até no paredão E essa olhina é esse, meu irmão É o Piedro BG É, tchau, pô E a cozida caja 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 Maluqueiro É pra gente fazer logo de ter Amor, vem pro seu raqueiro É pra gente fazer e vem Amor, vem pro seu raqueiro É pra gente fazer logo de ter Amor, vem pro seu raqueiro É pra gente fazer Gente menina, rapazinha Grande menina, rapazinha Meu raqueiro estourado Vamos embora Gente é minha Bahia Da Bahia do Mundo O Brasil E o Linha Estourou Gente menina Avisa que eu atualizei É o Grelo E a cozinha da Cachoeira Estourou pro mundo Gente é minha irmã E a pãozinha E a pãozinha Lavei meu rosto Nas águas sagradas de api E eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Eu beijo nas crianças Coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a pãozinha da Cachoeira Lavei meu rosto Nas águas sagradas de api Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Eu beijo nas crianças Coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Preciso de dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É, 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 é Gente menino Japãozinho Japãozinho É um beijo Estourou, meu copado Chama Avisa que eu atualizei Errou Japãozinho Da cachoeira Gente menino Traga duas coca quente Duas carteiras de Marlboro Puxa a mesa Bora beber Bebinha Chamando a pegada do Japão Gente menino Bora beber Amar minha irmã Japãozinho Da cachoeira E vai doer Vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida E sair da contramão Eu vou beber E dessa vez eu perdi Dez a zero pra você Acabou É o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração E vai doer Vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida E sair da contramão Eu vou beber Eu vou beber E dessa vez eu perdi Dez a zero pra você Acabou É o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração E esse menino E a pose da cachoeira Bebe no bicho Traga duas Coca-Cola, Keto, Lito e Dré Duas carteiras de Marmoro Bora simbora, toma gachaça Bora pro caba É menino E a pose da cachoeira Como dizia meu parceiro Nathan Lima Uma liga é uma liga E duas liga dá uma baleira E esse menino E essa aqui é pra magoar os corações Lono Sérgio e forró da Malagueira Na pegada do Japão Zé Leste de Maloqueiro Rapino 20 Maragamigacinho Sempre lembro de você Desvontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar Meu coração E eu não quero machucar Meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sente teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida É te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Eu tive medo Eu tive medo E amar você E sentir seu corpo E aí ando feito E se estimulou Cluei teu coração Meu coração Teu coração Teu coração Sempre lembro de você, que vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir outra vez desilusão Não quero machucar meu coração E eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz, sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz viver E só o amor me faz sonhar Na hora H, meu coração teve medo de te amar E se entregar essa paixão pra sentir no seu olhar Na hora H, eu tive medo de amar você E sentir seu corpo e aí ando feito O louco é em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração E a pãozinha da cajueira E a pãozinha da cajueira Eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que algo de errado não estava certo Eita bicha safada Confia vagabundo Tá reagindo teus stories Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblan te mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar Sei sincera E como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Eu que fico e eu vou embora E eu que peço por favor Não posso gostar Eita bicha safada Como é que tu faz o negócio descobrir? Cuidado Cuidado Confia vagabundo Tá reagindo teus stories Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblan te mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar E o que? Sei sincera Como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo E o que? Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor Não posta Não posta nem Gente menina Já dizia Marca a vara da cachoeira É um olho no peixe Outro no gado Confia não Fica ligado Como dizia ele deu Isso acontece em todas as famílias E aí que apoia E no endometro perventos Da Pajos Produção E aí que apoia E no endometro perventos Da Pajos Produção Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada E aí, tibirinho Toma a tua, que eu tomo a mim E a pãozinha da cachoeira Tô pra luz paredando Bora ruê, bora toma cachaça Bora pepinho Vítinho do bim Arrocha, minha droga Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha E aí, tibirinho Toma a tua, que eu tomo a minha E aí, tibirinho Toma a tua, que eu tomo a minha E você sai daqui de maluqueiro E aí, tibirinho Toma a tua, que eu tomo a minha Eita, mole grata, bambi Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cataça for um remédio É melhor do que eu pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Pra eu parar Deixa eu baixar, baixar Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cataça for um remédio É melhor do que eu pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Gente menino Isso ali vai esse beatinho Arrocha pepino É a prova dos maloqueiros Isso é celeste de tombadinha Celeste não é serrete, rapazinho Gente menino Tome cachaça Eu conheço um cabo aqui morrendo em vinho Vinho vermelho Ele sai da frente Vinho branco Ele ficou o fato apelado Tem que tomar a câmera Toma a tua, toma a minha E toda vez que eu te vejo Dá pra contar as baterias E o meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Eu sei que é difícil Se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo do cobertor irando as madrugadas A saudade me mata Eu tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo do cobertor irando as madrugadas Essa mulher me mata E toda vez que eu te vejo Eu dá pra contar as baterias E o meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo do cobertor irando as madrugadas A saudade me mata Eu tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo do cobertor irando as madrugadas Essa mulher me mata Ei, Japão Essa mulher me mata Bota simbora Sereche de maluqueiro Japãozinho Atualizei Lepino 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 Bora maluqueiro Toma tua Tanta maminha Bota tua Eu boto a minha Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver se é retrato Olhei na parede É tanta saudade Que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor E a bonzinha É cachoeira Falando de amor É pra bater no paredão Que coisa mais linda Todo sangue Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver se é retrato Lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como Fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor E a pãozinha Falando de amor E essas arete de maluqueiro Pra bater no seu paredão E a pãozinha da cachoeira Quem gostou Farbaru E a pãozinha da cachoeira Eu não consigo Obrigado.